Fala aí galera, beleza? Eu sou o Victor Luiz Game e sejam vindos ao canal. Quem é novo no canal, por favor, se inscreve aí embaixo para fazer parte dessa galera. E hoje estamos aqui com Islendrina The Basement, ou o porão da Islendrina. Então gente, lançaram esse novo jogo aqui da Islendrina, Islendrina o porão. E cara, é óbvio que não é oficial, tá gente? Esse jogo não é oficial para developer. É uma fangame criada por fãs, mas cara, mesmo assim tá incrível. Cara, a developer tá dando muito mole, developer. Compre esses jogos de fangame, aí vocês melhoram muito. Então gente, vamos jogar esse aqui, vamos ver como é que o jogo tá. Então aproveita e já deixa o seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. E lembrando gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de fundo aí, carro passando na rua, a gente conversando, ignorem tá? Porque tem visita aqui em casa, provavelmente a faladeira vai aumentar. E lembrando, se vocês estiverem reparando a minha voz, ó. Eu peguei uma gripe de sábado até hoje, que é na quarta-feira que estou gravando, não melhorou totalmente. Então minha voz ainda tá meio fanhosa aí de gripe. Então vocês... Vai ficar assim mesmo, tá gente? Eu tô até com um copinho de água aqui, ó. Que é bom tomar bastante água pra melhorar, então vamos lá, ó. Ok, deixa eu ver as linguagens, é. Não tem português. Então vamos de inglês. Ou vamos de inglês mesmo, né? Porque... Play. Vamos lá galera, vamos lá ver como é que tá essa fanbase. É criado pelo Crazy Lacker. E lembrando gente, essa fangame só tem pra PC, tá bom? Não tem pra celular não, essa fangame é só pra PC. Quem quiser... Tá baixando o jogo, eu vou tá deixando o link aqui na descrição, ok? Ok, deixa eu arrumar aqui a sensibilidade do mouse. Calma aí. Ask, ok. Pera aí galera, pera aí. Ask. Ok, agora foi. Ok, aí que temos um quartinho. De uma chave pra abrir. Que a chave tá atrás desse quadro. Eu já joguei, tá gente? Só pra testar o jogo, pra ver se ele tava rodando bem. E tá. Então vamos pegar a chavota aqui, ó. Caraca, chave grande, viu? Abre. Ok galera. Eu só testei o jogo até aqui, ó. O resto... Ai caraca. O resto... Eu não joguei, tá? O resto não. É, porque eu estou aqui. Não sei. Isso aqui a gente vai... Opa, ok. A gente precisa achar pedaços de chave pra gente sair... Sair, né? Opa. Isso aqui eu lembro, viu? Vou tomar um suco. Não tomo mais. É que eu já tinha assistido alguns vídeos e... E o cara passou por essa parte. Então nessa parte tem um sushi, mas dessa vez eu não tomei. Ou, tem um lugar aqui. Caraca, tem um pedaço de chave ali. Abre aqui. Caraca, então não é por aqui que a gente entra ali. Então a gente vai ter que dar a volta. Não sei como vai ser o tamanho dessa volta. Aqui, ó. Saída... Ai caraca. Saída... Caraca. Caraca. Ah, tá. Saída de fogo ou saída de incêndio. Negócio... Negócio assim. Ou, tem aqui. Ou... Tem nada aqui, velho? Pô, que saco... Opa, tem alguma coisa aqui atrás, ó. Não tem nada. Ok. O clássico. Abrir portas e não tem nada. É, esse aí já é o clássico dos jogos da Eslendrina. Abre aqui. Nada aqui. Gente, eu não sei se... Ou... Que que é isso aqui? Gente, eu não sei se a gente vai zerar o jogo, tá? Eu só vou olhar o jogo. Como é que tá as coisas. Caraca, pra cá não tem mais nada. Vou voltar. Calma aí. Ai caraca, Slend... Caraca, ai... Gente, ela aparece bem na hora que eu vou tossir. Pô, Slendrina. Caraca. Que sacanagem. Pô, Slendrina. Você não faz isso comigo não, filho. Não faz comigo não. Abre. Ai caraca, abre a porta. Ou... A porta demorou pra abrir, viu? Mas não tem nada pra cá. Caraca. Caraca. Ou... Ou... Alguém morreu aqui? O que foi isso? Não tem nada aqui? Não tem nada aqui? Caraca, viu? Não tem nada. Só achei um pedaço. Só achei um pedaço de chave até agora. Ou... Eu não sei pra cá. Eu não sei pra onde a gente vai. Se eu venho pra cá ou vou embora. Caraca... Opa. Esse lugar aqui eu já vi? Já. Olha só. Eu já vim já. Totalmente perdido aqui. Eu tô totalmente... Aqui ó. Já vim. Caraca, eu tô perdido. Eu não sei os lugares que eu posso ir agora. Ou... A porta é aqui. Ah não, isso aqui é armário. Caraca, gente. E aí? Acabou? Pra cá eu já vim. Essa porta eu já entrei, já olhei tudo. Caramba, tinha uma caixa. Meio que... Cara, como é que eu vou abrir aqui? Cara, eu quero entrar. Ai, caraca. Eu quero entrar. É... Ou... Abre a porta. Ah! Caraca. Como eu sou burro, viu? Era só... Apertar o botão. Nossa, eu sou muito burro. Opa, já vi. Beleza, gente? Eu sou muito burro. É só abrir, ó. Caraca. Mas eu aburrice. Ok, pra cá não tem nada. Ou tem? Na dica de nada. Pra onde a gente vai agora? Pra cá não tem nada. Cara, tem uma... Tem uma caixa aqui. Tem alguma coisa aqui, ó. Atrás dela. Sai caixa. Não. E aí? Como que a gente vai sair daqui agora? Pera aí. Tem um lugar pra lá. A gente não abaixa, ó. A gente não abaixa. Não conseguimos abaixar no jogo. Eu tô perdido. Pra cá eu já vim. Será que tem uma porta pra cá? Alguma coisa? Pra gente abrir? Não tem nada. Pera aí, gente. Pera só um pouquinho. Quando eu achar um lugar diferente aqui, eu já volto. Ok, galera. Parece que achamos uma porta diferente aqui. Glória a Deus. Cara, porque eu não aguentava mais andar pra lá e pra cá no jogo, cara. Eu tava... Ai, caraca. Tava totalmente perdido. Eu tava totalmente perdido no jogo. Eu não tava achando uma porta. Agora eu tô sem chave pra abrir aqui. Aonde eu vou achar a chave? Aonde que eu vou achar uma chave agora? Vamos tentar achar uma chave. Porque eu já rodei aqui milhões de vezes. Caraca, vai, caramba. Tá meio que bugado ainda. Cara, não tem nada nesse quarto. Esse quarto aqui é o principal. Gente, cadê a chave? Eu preciso. Aqui é a saída de emergência. De emergência não. De incêndio. Gente, eu preciso de chave. Ou. Trava não, joguinho. Não trava. Eu vou rodar aqui por mais vezes pra eu tentar achar a chave, né? Dentro dessa sala aqui não tem nada. Nada. Ok. Galera, tinha que reiniciar o jogo três vezes. Três vezes pra... Pra eu conseguir achar a chave. Porque, cara, tava bugando demais, cara. Eu rodei mais de cinquenta vezes. Pra vocês terem noção. Esse labirinto aqui. Agora a gente vai abrir aqui, ó. Boa. Novo cômodo. Ok, galera. Caraca, o vídeo já tá até com um. Ó. Eu vou dar corte, tá? Pra mim agora tá dando vinte minutos agora, ó. Pra vocês verem como que demorou, gente. Ai, caraca. Que isso? Que que é isso, gente? Passou um homem correndo aqui. Gente, eu demorei muito, gente. Pra conseguir achar, cara. Ai, caraca. Quem é ela? Não sabemos, né? Quem é a Sleendrina. Não sabemos. Ok, galera. Estamos com dois pedaços de chave. Pra cá não tem nada. Opa. Uma porta aqui. Abre. Caraca. Caraca. Que monte de porta, gente. Eu tinha visto isso lá no vídeo do youtuber também. Opa. Mais um pedacinho de chave. Beleza. O que tem essa aqui? Oou. Oou. Desliga, 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 TB. Caraca. A Sleendrina não me assusta, não. Oou. Tem uma porta ali. Calma. Deixa eu vir aqui nessa aqui primeiro. Opa. Chave. Ok. Oou. Pera aí, gente. Deixa eu abrir essa aqui. Opa. Pedalho de chave. Ok. O que é isso? Oou. Neutro por 15 segundos. O que? Gente. A visita está falando alto demais. Vocês ignorem, tá? Por favor. Gente. O que é neutro? Eu estou neutro por 15 segundos. Ah. Para a gente correr mais rápido. Caraca. Era para a gente correr mais rápido. Ah. Entendi. Ok, gente. Só falta dois pedacinhos de chave. Para a gente poder... Né? Ah. Caraca. Fechou aqui. Puts. Então. Vamos voltar para o lugar... Correto. Né? Para o lugar certo. Ok, galera. Vamos lá. Ai, caraca. Falta dois pedacinhos de chave. Beleza. Vamos ver se para cá a gente consegue achar. Ó. Para cá a gente não veio, ó. Ou veio. Não sei. Aqui, ó. Aqui não. Vamos abrir aqui. Ou tem alguma coisa aqui. Nada. Chave. Beleza. Duas chaves. Beleza. Ah, fechou aqui. Puts, gente. Está fechando tudo eu aqui. Como é que a gente vai... Ah. Abriu aqui. Fechou lá. Abriu aqui. Gente, mas esse porão da Eslendrina é muito grande. Falta só dois pedacinhos de chave que eu não sei onde está. Ou. Ai. Ali foi da onde eu vim. Ali foi da onde eu vim. Abre aqui. Ou. O que é isso? Acampamento da Eslendrina? Ou. Que que é isso, galera? Ou. Opa. Chave. E mais um pedacinho de chave aqui, ó. Pega. Ai, caraca. Eslendrina, para, velho. Ok. O que será que tem lá dentro? Ai, caraca. Eslendrina, não faz isso não, cara. Está me dando dois sustos seguidos. Que que é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze chaves. Ok. Isso aqui parece um acampamento da Eslendrina. Parece o Eslendrina The Florist. Eu acho, né? Porque eu nunca joguei, tá? Eu estou falando aqui, mas eu nunca joguei o Eslendrina The Florist. Três chaves. Estou fazendo coletivo. Agora sim, as chaves estão caindo na minha mão, né? Outra. Alguma coisa aqui. Falta só um, gente. Falta só um pedacinho de chave. Que com certeza está aqui. Será que está aqui? Puts, não está aqui, gente. Aqui. Ai, caraca. Para, Eslendrina. Caraca, falta só um, gente. Cadê esse um que está faltando? Falta só um pedaço de chave. Que eu não sei onde está. Vamos tentar achar. Vamos tentar achar de qualquer... Caraca, está fechando tudo aqui, viu? Dentro desse armário não tem nada. Vamos passar para cá. Está aqui o acampamento. O Eslendrina me deu um susto do caramba ali. Está aqui, eu já vi, né? Está aqui, eu já vi, mas... Está aqui, eu já vi, mas... Está aqui, eu já vi. Vamos passar para cá? Caraca, eu tenho três chaves. Alguns lugares eu não abri ainda. Que eu não sei que lugares são esses. Está ali, eu já abri. Opa, essa... Opa, essas duas aqui eu não abri. Opa, ou... Último pedacinho. Calma. Antes de acontecer qualquer coisa, vamos olhar aqui. Caraca, quem será que morreu aqui, cara? Quem será que morreu aqui? Caraca, não sei. Então vamos pegar esse aqui. Caraca, Eslendrina, para. Corre, corre, corre. Ai, caraca, está pegando fogo em tudo. Corre. Caraca. É aonde? Ai, caraca. Para. É para onde? Ai, caraca. Para, Eslendrina. É aqui, é aqui. Vamos lá, corre, corre, corre. Saída de incêndio, saída de incêndio. Ai, caraca. Ai, Eslendrina, para. É aonde? Ah, aqui. Aqui, vamos. Ai, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A porta e saída. A porta, a porta, a porta. Vai. Uh. Vai, caraca. Conseguimos. Caraca, foi tenso. Que musiquinha é essa? Tum, tum. Tum, tum. A minha água acabou. Gente, mas esse final, A Eslendrina me deu um susto. É um susto atrás do outro. Para vocês terem noção. Mas, cara. Adorei o jogo. Só não gostei da parte que eu não consegui achar chaves. Que eu demorei bastante aqui. Então, ó. O Crazy Lacker. Você que é o desenvolvedor do jogo. Adorei o jogo. Parabéns pelo seu trabalho. Cara, o porão da Eslendrina é gigantesco, cara. Será? Ah, não, não. Será que esse... Eu acho que... Eu pensei pensando aqui. Será que esse porão... É o porão do House of Eslendrina? Da casa da Eslendrina? Porque embaixo tem um celeiro. Aí pode ter um lugar secreto no celeiro embaixo. O que a gente desce e vem para o porão. Será que é isso do House of Eslendrina? Não sei, gente. Isso aqui não é nada oficial. É um fangame do Crazy Lacker. Eu acho que é assim que se fala. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ok. Vamos metralhar o like. Vamos bater 40 likes nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu trago em mais vídeos de Eslendrina. Eu não joguei vários jogos de Eslendrina. Deixa eu citar aqui. Eslendrina The School. Eslendrina Flores. Eslendrina Asylum. Eslendrina The Cellar 2. Eslendrina Normal. O primeiro jogo. Gente, esses jogos eu nunca joguei. Então, se vocês querem que eu jogue e tente zerar. Deixa aqui nos comentários. Ok. Então, foi isso. Até o próximo vídeo. Beijo no coração de todo mundo. E tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho